...finanças públicas, reunião, terceira reunião extraordinária, às 10 horas. ...quarta reunião extraordinária, 13 de 6 de 2022, plenário Camil Caram, às 10 horas e 5 minutos, vou proceder à chamada da senhora vereadora e dos senhores vereadores. Vereadora Marilda Portela. Presente. Vereador Bruno Miranda. Vereador Bruno Miranda, ausente. Vereador Álvaro Damião. Vereador Álvaro Damião, ausente. Vereador Bruno Miranda. ...presente. ...presente. Vereador Pedro Patrus. ...presente. Eu também estou presente, portanto, presente este vereador, vereadora Marilda, vereador Pedro Patrus, vereador Bruno Miranda, declaro aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão de Orçamento e Finanças desta Casa. Comunicação de aprovação da ata da terceira reunião extraordinária, visto que não haverá, não terá havido impugnação dessa nos termos regimentais. Discussão e votação, proposição da comissão. Requerimento de comissão número 1004, barra 2022, turno único. Vinculado ao requerimento de comissão 953, barra 2022. Solicitação e alteração da lista de convidados da audiência pública para a inclusão do senhor Israel Arimar de Moura, presidente de Sindibel, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte. Finalidade do evento discutir vício insanável apontado pelo Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais pela identificação de um rombo de mais de 20 bilhões de reais em fundo da Previdência dos Servidores do município de Belo Horizonte. Autoria, vereador Gabriel. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Marilda Portela? De acordo. Como vota o vereador Bruno Miranda? Como vota o vereador Pedro Patrus? De acordo, presidente. Eu voto de acordo, presidente. Eu também voto de acordo, portanto, com votos favoráveis do vereador Bruno Miranda, Pedro Patrus, Marilda Portela. E deste vereador, declaro aprovado o requerimento de comissão número 1004, barra 2022, item 2, requerimento de comissão, 1005, barra 2022, turno único. Solicitação. Pedido de informação do sinatário, presidente da empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, Diogo Prosdócemi. Finalidade, obter informações referentes ao pagamento das multas aplicadas em empresas consórcios de transporte público em Belo Horizonte, no período que se compreende a 4 de 1 a 31 de 12 de 2021. Autoria, vereador Juliano Lopes. Vale aqui a retificação que o Diogo Prosdócemi não é mais presidente da BH Trans. Mas o requerimento vai ao atual presidente, Júlia Galo. Está em discussão o requerimento. Em votação, como vota o vereador Marilda Portela? De acordo. Como vota o vereador Pedro Patrus? De acordo. Como vota o vereador Bruno Miranda? De acordo. Eu também voto de acordo, portanto, aprovado o requerimento de comissão número 1005, barra 2022. Item 3, requerimento de comissão, 1012, barra 2022. Turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatado, secretário municipal de governo, Josué Valadão. Finalidade, obter informações sobre as famílias atendidas pelo auxílio BH e o impacto financeiro tributário no município. Autoria do vereador Pedro Patrus em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, vereador Pedro Patrus. Rapidamente, esse pedido de informação é... São informações sobre o auxílio BH, que todos sabem, ele está terminando o último mês. Então, nós estamos discutindo com a prefeitura. Os vereadores já fizeram um pedido, né? Mais de 17, 18 vereadores já assinaram um pedido à prefeitura de continuidade a esse auxílio, que é tão importante em épocas de pandemia, a fome voltou. Então, é para contribuir aí com a discussão da Câmara, com o conteúdo. Então, eu fiz esse pedido de informação e peço aí o voto dos nossos colegas pela aprovação desse pedido. Ok, vereador Pedro Patrus, importante essa discussão nesse momento. E a gente sabe que é uma bandeira e uma defesa legítima do seu partido, do seu mandato. Continua em discussão. Queria só parabenizar o vereador Pedro Patrus pela iniciativa. E dizer que ele pode contar conosco aí nessa luta dele. A gente sabe o tanto que ele se envolve com essa pauta e colocar à disposição também para somar mais força aí com o nosso querido colega vereador Pedro. Ok, vereador Bruno, continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação como voto o vereador Marilda Portela. De acordo. Como voto o vereador Pedro Patrus. De acordo com o TG de informação, presidente. Como voto o vereador Bruno Miranda. De acordo. Eu também voto de acordo, portanto, está aprovado o requerimento de número 1.012, barra 2.022, de autoria do vereador Pedro Patrus. Item 4. Requerimento de comissão número 1.017, barra 2.022, turno único. Solicitação para o Procretério Técnico para a apreciação das emendas parlamentares ao projeto de lei de diretrizes orçamentais 2023, PLDO 2023, autoria deste vereador, professor Claudinei Doolim. Em discussão. Em votação. Como voto o vereador Marilda Portela. De acordo. Como voto o vereador Pedro Patrus. De acordo. Como voto o vereador Bruno Miranda. De acordo. Eu também voto de acordo, portanto, aprovado o requerimento número 1.017, 2022. Pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário, projeto de lei número 330, barra 2.022, em segundo turno emenda, autorizo o Poder Executivo a abrir crédito suplementar do orçamento fiscal e da Seguridade Social do município em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor de R$ 64.153.793,00, para adequação das emendas parlamentares individuais constantes da lei orçamentária vigente que apresentam eventuais impedimentos das suas programações. Autoria Executivo, mensagem 22, de 29 de 4 de 2022. Relator, vereador professor Claudinei do Lim. Conclusão do parecer pela aprovação das emendas 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Só um instante, por favor. Está em votação o parecer. Devo lembrar que o vereador Bruno Miranda, por ser autor de emendas, está impedido de votar nesse projeto, no parecer desse projeto. Em votação, como vota o vereador Marilda Portela? Voto com o relator. Como vota o vereador Pedro Patrus? De acordo com o relator. Eu também voto com o meu relatório. Portanto, aprovado o parecer ao projeto de lei número 330, barra 2022. Projeto de lei, item 2. Projeto de lei número 295, barra 2022. Primeiro turno, emenda. Garante o direito de meia entrada às pessoas que comprovem a condição de doadores de sangue. Autoria, vereador Ciro Pereira. Relator, vereadora Marilda Portela. Conclusão do parecer pela aprovação. Está em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Como vota o vereador Marilda Portela? De acordo com o meu parecer. Como vota o vereador Pedro Patrus? De acordo com o parecer. Como vota o vereador Bruno Miranda? De acordo. Eu também voto de acordo. Portanto, aprovado o parecer ao projeto de lei 295, barra 2022. Item 3, outros assuntos. Respostas a requerimentos e indicações da comissão. Ofício em resposta ao requerimento de comissão número 517, barra 2022. Autoria, vereador Nicolás Ferreira. Resposta, ofício SMGO da L.E. Número 374, 2022. Requerente do secretário municipal de junho de governo, Leonardo Amaral Castro. Item 2, ofício em resposta de comissão. 665, barra 2022. Autoria do vereador Nicolás. Resposta, ofício SMGO da L.E. 393, 2022. Remetente do secretário municipal de junho de governo, Leonardo Castro Amaral. Só antes de ir para o encerramento da nossa pauta aqui, antes de esgotar os ofícios, lembrar aos senhores vereadores e à senhora vereadora que teremos extraordinária reunião conjunta às 11 e 12 horas para tratarmos de assuntos, principalmente projetos do Poder Executivo, que tramitam nessa casa. Fica aqui os senhores vereadores já convocados para essa reunião, que é de extrema importância que possamos garantir o quórum nessas reuniões. Item 3, ofício em resposta de comissão. Item 5, ofício em resposta ao requerimento da comissão. 715, barra 2022, autoria do vereador Cílio Pereira. Resposta, ofício SMGO da L.E. 396, 2022. Remetente do secretário municipal de junho de governo, Leonardo Amaral Castro. Nada mais haver a tratar. Às 10 horas e 14 minutos, no plenário, Camil Caram declaro encerrado esses trabalhos desta comissão, nessa quarta reunião extraordinária de 13 de junho de 2022. Um abraço a todos, muito obrigado. Espero a presença de todos na nossa reunião das 11 horas. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto